Neste domingo, no Royal Palm Resorts, os novos expedicionários de várias partes do Brasil e seus familiares se reuniram para dar o start na Expedição 21. Além de conhecer o projeto mais a fundo, puderam se inspirar com a Tati e o Vini, ex-expedicionários que casaram e hoje vivem sozinhos. E a Georgia, que hoje está empregada na multinacional Bayer Brasil. E falando em oportunidades de empregabilidade, os jovens conheceram a Miriam, a Juliana e a Penha da Azul, empresa responsável por fazer a Expedição Picolar tão alto. E por fim, o Antônio e a turma do Royal Palm presentearam as famílias com uma noite no resort para eles se prepararem para essa empresa aventura. Conexão e propósito, isso é Expedição 21. E agora estamos prontos para ultrapassar novas fronteiras.